Amigos, voltamos aqui ao som da música de menu do Warhammer Space Marines do PS3 PS3 aqui bombando, graças a Deus filme forte Vamos falar hoje sobre... Na verdade eu estava dando uma arrumada aqui nas revistas Encaixei as revistas aqui no cantinho da prateleira E fui olhar umas coisas de dicas de troféu Que a Super Dicas Playstation, a revista do Playstation Ela te fazia muito guia de troféu E eu estava na vibe de troféu aí no PS3 Mais especificamente jogando Slaved Então olhando aqui as revistas Playstation Oficial Que era a antiga Dicas e Trucks Playstation Eu lembrei de um fato curioso e vergonhoso Da história das revistas de games brasileiras Que eu não sei se você, meu amigo, presenciou Mas se você colecionava a revista de games Eu li a revista de games na década de 90 e 2000 Até 2010, 2015 Você deve ter dado de cara com isso Principalmente se você colecionava ou assinava a revista Playstation Como meu amigo André, Andrico Paulos, abraço Que era assinante até outro dia O Marcos também O Marcos Vale também assinava Eu tenho aqui diversas edições Foi uma das revistas que mais perdurou Aqui no mercado brasileiro Ainda existe mais quanto nome No número 300 Ela mudou a Editora Europa Fazendo malabarismo Para se manter viva No mercado de impressos de games Que realmente é um desafio E aí mudou a revista para um formato Um formato pequenininho Do tamanho dessas aqui Dos livrinhos que eles estão lançando Da Old Gamer E a própria Old Gamer Agora que virou uma revista fininha E caríssima 50 reais impossível de comprar Mas estou devagando Qual é o fato curioso? A revista era uma revista excelente Era uma revista que tinha No começo ela tinha Uma quantidade de páginas bacana Ela tinha muitas ilustrações Chega de informações Sempre tinha mais de um detonado Para a revista E detonado detalhado Não era detonado estilo CGP Super Game Power Ou Ação Games Que era aquele detonado caído Não era detonado bom Mas aí chegando no fim da vida Aqui ela já estava com a finura Aqui já é de uns 3 anos atrás Quando saiu Death Stranding A revista já estava fina Que dava uma tristeza Mas qual é o fato vergonhoso? Deixa eu deixar de enrolar É que E se eu não me engano Isso começou na Ação Games Foi uma das primeiras revistas De games brasileiras Era a mania de colocar Poster Foto De modelo Semi-nua No meio da revista Por algum motivo O cara achava que Todo Gamer Era um jovem Cheio de hormônio E tarado Parecia aqueles calendários De Calendário de poster De posto De gasolina De mecânico Então no meio da revista Se abrir a revista de games Pá Na frente de sua mãe De sua avó E dava lá A mãe e avó Pensando que estava vendo A revista de mulher pelada Então tem aqui uma seleção Não são revistas pornô Amiga Não é a VIP Nem é a Playboy Afinada a Playboy Não Aqui é a Super Dicas Playstation Aí vem aqui Essa aqui é de DMC Da Ninja Theory Tem aqui Essa aqui é a edição A edição mais nova A edição do Assassin's Creed Black Flag Aí sempre trazia Do nada Assim Aleatório Eu achava Completamente aleatório E constrangedor Também Porque Era fácil Me ver Quando você já Vista o tempo todo Na marca Aqui está até comportada Essa Mas não tinha ligação Nenhuma com o gamer Só porque você é um Gordo, tarado, guri Vai apreciar isso aqui Vai comprar Por a vez de mulher pelada Propriamente Então eles fizeram Ação Games Fazia isso direto Ação Games Fazia isso na capa Inclusive Tem diversas capas Da Ação Games Tem uma capa histórica Dela Se eu achar Vou botar o link Aí no vídeo Que era De uma edição especial Que não tinha nada Acho que era sobre o Playstation Tinha só a mulher Com a mão nos peitos Mais nada Que era extremamente Constrangedor Para mim Quando faziam Tipo essa aqui Da edição Essa edição de aniversário Ainda que é uma das melhores Edições De State Fighter 4 Que tem o detonado De Persona 4 Também Quando é um negócio Temático Aqui é fazendo Cosplay de Ada Wong Ainda passa Ada Wong De Camisola Que isso aqui não é roupa É camisola Ainda vai Mas no geral Era um negócio De revista mesmo Apelo totalmente Como é que se chama A puberdade A flor da pele E aí você queria ler Seu detonado Deixava a revista Atua direto Mas pegar E a mãe pegar Pá Tá lendo Uma revista pornô E não era Você passou algum tipo De constrangimento Com isso aí Eu me sentia Constrangido Amigas E era uma coisa Particular aqui Da Playstation E da Super Dicas E da Playstation Que ela começou Em algum momento Lá no meio Da edição 70 E aí levou Depois parou E só foi Parar de colocar Foto mesmo assim Lá pela edição Do Playstation 4 Essa aqui Que já não tinha Mais poster De modelo Aleatória Seminua No meio da revista Mas insistiram Bastante tempo Perdurou por bastante tempo A mania que Era coisa bem típica Da década de 90 Mesmo Quando as revistas De videogame Ainda não tinham Ainda não tinham Um modus operandi Era um negócio Muito aleatório Não dá nem pra dizer Que era culpa Dos americanos Porque Não tinha isso Na revista gringa Coisa de BR mesmo Tipo comercial de cerveja Unia uma coisa a outra O jovem adolescente Tarado Você curtia isso aí Você curtia isso aí Esse negócio Dessas fotos de modelo De revista De videogame Você achava que tinha Alguma coisa a ver Ou você achava também Nada a ver Constrangedor pra caramba Hoje Essa aí Essa divagação Que eu quero deixar Na sua mente Amiga Com um monte de bagunça Aqui O que restou Da minha coleção De revista de games Tudo em estado De desespero Que eu folhei muito Usei muito Mas está aqui Era uma particularidade Dessa Ação Games Eu não tenho nenhuma Com esse tipo Só tenho uma edição Eu acho Da Ação Games Perdida em algum lugar Era uma revista Que eu não curtia muito Colecionar Mas diga aí Se você teve Alguma experiência Com isso Se você sabia disso Que as revistas De games Uniam A puberdade Os desejos Da puberdade Aos desejos gamísticos O que é que você achava disso Me conte O negócio descolando aqui Pra não Deixar de fazer vergonha Como sempre Qualidade altíssima E aí É isso Totalmente de improviso Aqui Só pra dar uma movimentada No canal Vou tentar colocar mais vídeos Agora estou com um afiliado Na Amazon Vou deixar uns links Se quiser comprar Alguma coisa na Amazon Ou na Shopee Compra no link Ajuda o canal Que dá uma incentivada Quem sabe até melhoro A produção desses vídeos Tomo vergonha na cara Deixe aí seu comentário Fique com Deus E um abraço